Música No primeiro século antes da Era Comum, os romanos inventaram correias flexíveis para a transmissão de energia de um eixo para outro. Cerca de 1.200 anos depois, os chineses as utilizaram para movimentar relógios, mas não eram precisas. Em 1094, foi criado o relógio de Sussong. Sua principal inovação consistia no uso de uma correia dentada que transmitia a energia de uma roda d'água para o relógio. O funcionamento de um sistema de transmissão por correia dentada pode ser observado o desenho do coração do motor de uma bicicleta idealizada por Leonardo da Vinci. Atualmente, as correias dentadas podem ser utilizadas em bicicletas modernas. No entanto, o britânico John Starley criou a bicicleta segura apenas em 1885. Sua bicicleta utilizava correntes de roletes diferente das primeiras bicicletas, que eram altas e tinham uma gigantesca roda na frente, os chamados biciclos. Em 1905, o francês Paul de Vivi criou a bicicleta de marchas. Para mostrar a eficiência de sua invenção, ele organizou uma corrida onde competiu uma mulher numa bicicleta de três marchas e um homem numa bicicleta de uma marcha. A mulher venceu a corrida provando a eficácia de sua invenção. Atualmente, a maioria das bicicletas possui 21 marchas. Além do uso nas bicicletas, as correias dentadas e as correntes de roletes são muito utilizadas no mundo moderno. Por exemplo, os motores dos carros possuem correias dentadas para ligar o eixo de comando de válvulas ao virabrequim, sincronizando o funcionamento de todo o motor. Se você acha que tudo já foi inventado, não se engane. Como vimos, a invenção da correia flexível desencadeou uma série de importantes invenções. É o homem reinventando e fazendo história. Repense, invente, faça a diferença. Aлегra! Alegra! 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 Obrigado.